Atualize seu futebol com o Super Bomba Pet, versões para Android, PC, PS2, PS3, PS4, PS5, PSP, PS Vita e Xbox 360. O link está na descrição e você fica recebendo as atualizações que vão saindo dentro de cada versão. Acesse já e atualize o seu game. Atualizado, erro de aturar, Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente, se liga aí mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet sempre vai fortalecer, porque tudo que é bom, a gente repete. É por isso que eu fecho com a equipe Bomba Pet. 100% atualizado, erro de aturar. Bomba Pet viu moda, todo mundo quer jogar com a nossa equipe, ninguém bate de frente. Bomba Pet é nervoso, não dá chance ao concorrente, se liga aí mano, escute o que eu vou dizer. Quem fecha com Bomba Pet... Autoriza o árbitro, começa o jogo, começa o maior clássico do futebol mundial. Outra falta... Numa posição excepcional... Para quem bate com o jeito... Sai tocando de lado... Alguns aplausos... Algumas vaias... Se dividindo o torcedor... Eu tô sentindo ali, eu tô no vazio direito. Arnaldo César Coelho... O que leva um cidadão a ser juiz de futebol e passar por toda essa confusão que esse juiz passou agora e você também. É porque gosta muito do futebol, ama a arbitragem... Ele faz o toque de lado... Aí a tentativa de toque de bola... Tá bonito, tá bonito... Tá bonito de ver... 14 minutos... Temporatura... Aí na casa dos 15 pra 14 graus... Faz um frejinho... Chega de ser nada exagerado... Vai pra pressão total... É um time de muita personalidade... Tira mais uma... Aí sai tocando... Tá tocando ali atrás... O toque errado pelo meio... Tem a chance do contra-ataque agora... É agora... Vamos embora... E nós temos gol Já viu ali a bolinha aparecendo Domina na perna esquerda com muita categoria Faz o toque de lado Bateu para o gol, para o gol, para o gol, para o gol, olha o gol GOOOOOOOL Deu um tapa na bola Com consciência, metendo no cantinho Vai terminar o jogo A repetição do gol, mas como pegou bonito de perna esquerda a casa verde O cara precisa entender bastante do ofício de fazer gols para pegar desse jeito, casa É, precisa se posicionar bem, ele se posicionou Vamos botar a frente no finalzinho Ele sabe jogar bola e mais alguma coisa ainda Toca a bola com paciência Recupera a posse de bola Aí o toque feito para frente Partiu, carregou, marcação dura em cima dele Sai jogando atrás Aí aponta o alto Em cima da marca Dos 45 minutos Ele determina o final do primeiro tempo Autoriza o árbitro Mexendo a bola 45 minutos Primeiros movimentos no segundo tempo Diga a casa Ele falou, quanto mais pede, menos eu coloco Ele diz que às vezes Ele fica, eu vejo que fica realmente com essa vontade Ele fazia mais uma brincadeira Dizendo que o torcedor fica muito perto dele Agora o torcedor fica muito perto Ele consegue entender claramente o que diz e de onde vem E a falta cometida em cima dele Aí a autorização Prendeu demais quando ele quis tocar Ele quis tocar Não viu o jogador vindo por trás 14 minutos Globo, a gente se liguei você Itaú, menos juros, mais sonhos Feito pra você Faz o toque de lado Aí a tentativa de cruzamento Aí o corte feito Toca mal O jogo é bom, o jogo é duro Olha, toca do lado Faz o toque de lado Sai jogando atrás Vai pra pressão total É um time de muita personalidade Bota a pressão Vai tentar transformar no gol Essa pressão é incrível Sai tocando de lado Sai tocando de lado Abriu na ponta Vamos lá pros 5 minutos Os finais, quanto tempo será que ele vai dar de acréscimo, Arnaldo? Uns 3 minutos, né? Então teríamos 8 minutos de jogo Faz o toque de lado Faz o toque de lado A gente vem chegando Além de ser bom jogador, sabe jogar Tem técnica Além de ser bom jogador, tem técnica É isso que eu quis dizer Claro que se ele é bom jogador, sabe jogar A ponta o centro do campo Final de jogo O jogo ganha por 1x0 Já podia até ter feito mais A ponta o centro do campo O jogo ganha por 1x0 É isso que eu vou falar É isso que eu fiz E a ponta o centro do campo 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 E a ponta